Brasil O primeiro em 58 na Suécia quando o menino Pelé surgia pro mundo e o anjo das pernas tortas Garrincha entortava a equipe de computação da então União Soviética não foi tão sofrido quanto 62 uma geração mais antiga sofremos quando Pelé sofreu aquela distensão muscular contra a Tchecoslováquia mas o processo Amarildo entrou pra fazer os gols e Garrincha disse que aquela Copa seria dele e o anjo das pernas tortas foi mais anjo do que nunca veio 70 uma geração de ouro e o gênio do rei do futebol aquela foi a Copa de Pelé e agora a Copa de um grupo forte de uma família como disse o Branco que soube se unir, se fechar em torno de si mesmo que prometeu a mim, pessoalmente, eles disseram várias vezes seremos campeões muita gente não acreditou muita gente quer escaturar em cima Música Música Amém. 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 Amém.